Como é que o senhor lembra? Não lembro tudo, hein? Tanta água já puxou o meu braço Tantas vezes já me esqueci Não sei quanto mais maior Tantas vezes já me enganou um laço Lembra da letra? Quantas vezes relutei e me vi Todo dia esse caminho faço Cada dia é preciso mais Quanto mais maior o meu cansaço Pois a água me satisfaz Não sei se é isso, hein? Quero deixar a cor do balde o laço Quero beber e não precisar mais Dá-me tá água e a vida que eu traço Será nova, sentir a paz Quero deixar a cor do balde o laço Quero beber e não precisar mais Dá-me tá água e a vida que eu traço Será nova, sentir a paz É mais ou menos isso, mano Esqueci da letra no começo, mas acho que isso serviu, hein?